Valeu, meu amigo. Fiquei aí e comentar as coisas por aí. Prazer falar contigo aí. Eu lhe conheço aqui de Vazia Nova, já cobri muito futebol nessa região. E você sempre foi um desportista, não é isso? Com certeza. É, jogador de futebol, craque. E hoje, você mora aí em qual cidade da região? Eu moro em Rio Verde. Rio Verde, Rio Verde. É. Me conte aí, a sua família acabou sendo alvo também desse maluco aí, desse serial killer, que tá assustando essa região toda? É, rapaz, esse bicicleta aí, vocês vão... Botou meus meninos, meu menino, meus netos, minha nora, botou tudo a refém, né? Chegou lá, acho que... Eles estavam onde? Que local, exatamente? Qual era o local que eles estavam? Onde era o local? Na Guarra Vida, né? Vocês estavam aqui, não é? Aqui na Inclanorte. Aqui na Inclanorte. Certo. É um... Fica aí em Brasília, não é isso? É, aqui no Ceilândia. Em Ceilândia, fica em Ceilândia. É. Então, seu filho mora lá, seus netos, e de repente, como é que foi? O elemento chegou lá, o elemento nós estamos mostrando na tela da TV Jacobina, quem tá assistindo pelo YouTube, nós estamos mostrando na tela da TV Jacobina, estamos conversando com o Negoína, que é vazenovense, se a família mora lá, e o filho e os netos ficaram refém desse bandido. Conte pra gente como é que foi, Iná. Rapaz, o... Na questão que o meu menino tava... Ele... Acho que já tava bitucando, ele lá, vigiando, né? Hum... E ele trabalhando, acho que ele passou o dia todinho trabalhando, e ele lá, olha só. Aí, quando foram umas oito e pouco, faltou energia. Aí, acho que ele ligou pro patrão dele, aí o patrão mandou ele fechar as portas e botar o sofá, dando segurança, né? Certo. Aí, isso que logo lá quando ele saiu, isso quando ele saiu, o elemento já tava na porta. Aí, já foi botando a arma em cima dele, naquele negócio... E essa luz que faltou energia, será que foi o elemento que desligou, ou foi... Foi ele, foi ele, foi ele que desligou. Ah, ele desligou a energia. Então, o seu filho tava em casa, faltou energia, que foi na hora que o patrão já ligou, disse, olha, fecha tudo aí, e quando o seu filho foi fechar, o bandido já tava na porta? Já tava na porta, foi. Rapaz, e aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele pegou, amarrou ele, depois ele pegou, amarrou as duas crianças, que é três meninas, mas ele só amarrou os dois, o novinho não amarrou. Certo. Qual a idade dos seus netos? Tem um de três anos, e o outro, uma de seis, e uma de onze. Rapaz, então ele amarrou até a de seis e de onze anos? Foi, só deixou só o pequeno. De três anos. Meu Deus do céu. E aí, e aí pegou, botou a Nora pra fazer comida, aí ela fez a comida, depois que ele chegou a comer ainda, comeu, aí botou ela pra tomar a cezeja com ele ainda. Rapaz. Depois ele foi, amarrou ela aí, revelou o cinturinho, em procura de dinheiro, botou o meu menino pra encher o pneu do carro, aí eu sei que ele não achou o dinheiro, pegou o celular dele, pegou os cartão, botou ele pra dizer a senha dos cartão, e pegou o carro e sumiu. Quando chegou na frente, ele tocou fogo no carro dele. Ele não levou o seu filho de refém, ele deixou o seu filho amarrado, e fugiu com o carro do seu filho? Foi. Certo. E o herói só o pequeno ficou desamarrado, né, que ajudou o pai a desamarrar. O de três anos de idade. Foi. Ajudou ele a desamarrar, e eu sei que ele disse que a porra ele no meio do mato. E... E daí solta esse elemento, fazendo bramura com todo mundo, não tem polícia que pegue esse homem. É, são muitos policiais, né, são 300 policiais só de Brasília, tem de Goiás, tem Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, a Polícia da Bahia também já tá na fronteira trabalhando nesse sentido. É uma mobilização grande, e ele consegue driblar todo mundo, né? Driblar todo mundo, é por causa que ele só anda por dentro do mato, né? É. E o carro do seu filho, ele abandonou numa estrada, ele queimou numa estrada, colocou fogo. É, queimou na estrada, no carrozinho. Imagina, poderia ter deixado o carro, né, mas se tocou fogo, então é uma pessoa assim, que gosta de ver destruição, né? É, é por isso que ele pegou outro carro, e... acho que baleou o trem, pegou outro carro, outra pessoa, e tocou fogo numa casa também. Meu Deus, rapaz, meu Deus. E agora tem alguma informação nova, alguma coisa, se alguém viu ele, de ontem pra hoje, alguma informação nova? De onde é ele? Não, se já tem alguma informação nova, se alguém viu, encontrou ele nessas últimas horas, de ontem pra hoje, alguma informação sobre o paradeiro dele? Rapaz, a gente, a única informação que a gente sabe, que diz que, tem um... o cara de uma fazenda, que deu um tiro nele, né? O pessoal acha que ele tá baleado, mas ninguém dá notícia ainda. Ah, então, e foi próximo lá do local, onde o seu filho mora, onde esse fazendeiro deu o tiro nele? Não, é mais longe, já tá distante, já tá distante. Ah, então já tá distante, já, né? É, que ele tá, onde estiver fazendo, ele tá pegando, e tá seguindo a viagem. É, impressionante. e dá pra associar esse caso com, ah, o Toca Branca, né? Aham. É, nessa região, que teve uma época de um Toca Branca, aqui na região, ele poderia ser a mesma pessoa, não? Não, não. Não. Ele, esse cara, esse cara, aparentemente das parânticas, é do menino, depois eu vou mandar a foto aqui, pra você ver, daquele menino que joga no Flamengo, Paquetá. Paquetá. É, parece mesmo. Vem aqui, e como é que estão agora, o seu filho, sua nora, os seus netos, como é que está a condição emocional deles? Eles estão, já estão abalados, né? Os meninos mesmo, tem o netinho mesmo, que não está onde vê o carro, diz que é o carro do pai. E se vê na televisão, ele conhece na hora, o cara. É, né? E as outras meninas, não querem ir mais pra lá, de jeito nenhum. Certo, eles não querem voltar pra fazenda lá. Não, os meninos, as meninas não querem não. os meninos vão ter que ir, que a gente vai ter que conversar com ele lá, né? E o patrão, me parece que o patrão vai dar outro carro pra seu filho, é isso? A conversa é essa, né? O celular, ele deu, ele carregou o celular, ele comprou outro celular pra ele, e o dinheiro mesmo que ele, os cartões que ele carregou, o menino ia bloquear a conta, aí ele pediu, acho que não era pra bloquear não, podia deixar, podia deixar pra ele usar. Depois a gente resolvia tudo. É porque também é uma forma da polícia chegar no cara, né? Ele, se ele vai mexer, evidente que vai gerar um rastreio pra polícia, né? Aham, é isso. Com certeza. É. É isso. Então, Ina, realmente nós pedimos a Deus que proteja todos vocês que estão aí mais próximos, né? Nós estamos aqui à distância, a gente fica assustado, né? Com certeza. Não é uma coisa fácil não, amigo. Não é coisa fácil não. É não. É. E é um elemento frio, né? É um elemento frio, rapaz. A gente olha, ninguém pensa que ele tem essa atitude, essa parte toda, né? E ele obrigou a sua nora a tomar cerveja com ele. Ele obrigou a tomar cerveja ainda. Mandou ela fazer comida, fez comida, ele comeu. Aham. Rapaz. E depois botou ela pra tomar cerveja, mas ele. É, e o seu filho amarrado. E o filho amarrado. E as crianças também amarradas, uma filha de 12, uma de 6 anos, é isso? Aham. Rapaz. Amarrado. Que sofrimento, gente. Que sofrimento essa família passou, né? Que sofrimento. Que sofrimento. Sofrimento grande, mas Deus é grande, né? Porque já pensou o que faltou pra ele. O que ele já fez com as outras, ele podia ter feito com ele também, né? Pois é, com certeza. Acho que a vida vale tudo, né? A gente sabe que o sofrimento foi grande, o tormento, a tortura psicológica que a família toda passou, mas, graças a Deus, estão com vida, né? Estão salvos. Ah, graças a Deus, ó. É, rapaz. É, chamar por Deus, né? Que carro, Deus ajudar, com fé em Deus a gente compra outro, né? É, com certeza, com certeza. E a saúde, não. Se perder a saúde, como é que você vai encontrar outro? É, é verdade. Eu como. Então tá bom, amigo. Nós vamos continuar acompanhando daqui. Nós estamos mostrando nesse momento na TV, já combina aqui a foto do elemento. Tem ele barbudo e tem sem barba. Que ninguém... É. Ele tá barbudo agora, nesse momento? Seu filho conseguiu falar pra você? Não. Não, acho que ele tá sem barba. Ah, sem barba. Tá sem barba, né? Tava de cabanhaque. Ah, tava de cabanhaque. Pronto. É. Então tá de cabanhaque. Meu menino, acho que a cena é tudo, né? Que ele mantém o revólver, ele mostrou pra gente. E ele chegou a relatar sobre essa família que ele matou, por que é que ele matou essas quatro pessoas? Não. É. Mas ele contou que tinha matado, né? Foi. Então, realmente, é triste, né, gente? É triste. Tá bom, Ino? Um abraço, amigo. Que Deus abençoe. Que Deus proteja toda a família aí, tá bom? Valeu, João Matisse. Um abração, meu amigo. Obrigado, querido. Tá aí, gente, né? Negoína, jogador de futebol, conhecidíssimo aqui da nossa região. Hoje mora lá no estado de Goiás, Rio Verde. O filho mora lá em Ceilândia. Mora na região, inclusive na área norte lá, onde tem as propriedades que ele administrava, né? E foi lá que o elemento foi parar. Foi lá que esse bandido aí, o serial killer, acabou indo parar e que acabou gerando, evidentemente, toda essa mobilização da polícia aí. Vamos.